Olá pra você que acompanha a presença de vocês aqui, sejam bem-vindos. Vamos começar falando sobre a caminhada das lendas urbanas de Bauru, que é a primeira caminhada que vai ser realizada. O Nilson é um dos organizadores, também juntamente com a Marina, né? Nilson, conta pra gente então um pouquinho da ideia, como surgiu a ideia de fazer essa caminhada aqui em Bauru? Certo, Bauru tem uma história muito rica, né? Tanto a questão da parte patrimonial, quanto a parte de oralidade. Então, a gente, uma das missões do museu é estar protegendo essa parte da cultura. A gente ter essa possibilidade de mostrar pras pessoas o resgate da memória. Então, a ideia principal foi trazer, pra uma forma mais palatável, mais incrível pras pessoas, como que é esse desenvolvimento das histórias de Bauru. Então, a ideia, juntando aí com o Halloween, com o Dia do Saci, com essas histórias que nós temos em Bauru, criar um tour, né? De histórico de Bauru, mas em cima desse tema mais abrangente que é as lendas urbanas. Bacana. E vai ser no dia 31, quinta-feira, que é o dia do Halloween, né? Marina, e a sua secretaria, como é que entrou? Não tem muito a ver com cultura, não tem muito a ver com com lenda urbana, mas como é que a Secretaria de Desenvolvimento participou desse evento? Na verdade, através da divisão de turismo e eventos, né? Então, todo esse resgate histórico, cultural da cidade de Bauru tem bastante a ver com a divisão de turismo. Na verdade, a conexão entre as lendas urbanas e a nossa secretaria é a revitalização da área central, porque hoje em dia há uma falsa sensação de insegurança ao entrar no centro de Bauru. O pessoal costuma não ir mais ao centro de Bauru por medo ou por achar que pode ser assaltado e nós buscamos dados com a polícia militar e realmente não há níveis de criminalidade altos no centro de Bauru. Recentemente, a gente até fez o festival de food trucks lá. Nós ficamos da meio-dia às dez horas da noite sem nenhuma intercorrência. Foi muito bacana. A gente fez na quadra um na Praça Machado de Mello, em frente à estação. Então, família, criança, até dez horas da noite. Então, assim, pra mostrar que não tem perigo, que o centro é um lugar como qualquer outro e a ideia também, junto com a lendas urbanas, é trazer a família de volta ao centro. Bacana, mas embora não tenha essa, seja só a sensação de segurança, né? Não tenha tanta insegurança por conta dos registros policiais, a prefeitura vai fazer a revitalização. Isso é fato, já? Isso é fato. Um dos projetos, quando a gente reabriu a comissão de estudos para a revitalização da área central, é a remodelação do calçadão. É lógico que a gente tem as vias paralelas, a gente tem as adjacências, mas o coração do nosso centro e do nosso comércio, que é muito forte em Bauru, que é um grande indutor de renda, ele é muito importante. Ele é o coração do centro de Bauru. Então, nós criamos um edital lá na Secretaria de Desenvolvimento Econômico para envios de projetos executivos para o calçadão, porque muitos falam, a gente tem projeto para o calçadão, mas nunca, a gente nunca recebeu um projeto executivo, quanto custa, o que vai fazer. Então, esse edital vai ser um edital de concursos, pode participar estudantes, engenheiros, arquitetos, não só de Bauru, como a nível nacional. E nós pedimos só num termo de referência, um pouco mais de acessibilidade na questão do piso. As pedras portuguesas são históricas, são bonitas, mas ela não traz tanta acessibilidade. Há uma grande dificuldade de se locomover. A troca da cobertura, mobiliário, modernização da iluminação do calçadão. Então, esse edital, ele já está no jurídico da Prefeitura e em breve a gente vai lançar. O valor orçado, mais ou menos, qual que é? Por volta de dois milhões de reais. Para fazer quanto? A sete quadras. Sete quadras do calçadão. Beleza, quem sabe na segunda caminhada já tenha revitalizado, né, Nilson? Agora fala um pouquinho pra gente como é que vai ser esse evento. O que que vocês planejaram? Eu já adiantei aqui que será no dia 31, que é a próxima quinta-feira, né? Daqui uma semana exatamente, hoje estamos gravando esse programa no dia 25, no dia 24. O que que vocês pretendem fazer? Como é que vai ser essa caminhada? Eu vi aqui que vai durar três horas, não é uma pequena caminhadinha, não, né? E o percurso é longo, né? Longo e cheio de surpresas. Sim, cheio de surpresas. Mas vai ter que adiantar algumas aqui. Então, é que nós, é de planejamento nosso, né, que vai ser uma forma bem lúdica de poder passar para as pessoas sobre as nossas lendas urbanas, né? Então, vamos ter o caminhão, o caminhar, caminhar desde da porta ali do cemitério até a estação ferroviária, passando por vários pontos dentro do calçadão, dentro do centro antigo de Bauru ali e pontuando essas lendas que nós temos, né? Essas oralidades que nós temos, assim, de pai que passou para filho, de avô que escutou, de... é um... é um conto, né? Um conto, mas eu aumento um ponto, né? E vou aumentando aquela história que surgiu ali no que é real, no que é de verdade, no que é de mentira e acabou surgindo essa lenda urbana. Então, a gente vai pontuando essas lendas com a participação do pessoal da Divisão de Ensino às Artes também de... na parte de encenação, né? O professor Fábio do Valério e a gente vai estar demonstrando com a parte mais lúdica, é... alguns contos, algumas histórias da história da cidade. Bacana. Tem alguma que você possa... Então, temos vários exemplos, vão ser 13 paradas que nós faremos. Cada uma é uma lenda. Cada uma é uma lenda diferente, né? Tem a... que a gente tem a de destaque, a gente pode falar sobre lobisomem na linha do trem. Toda cidade tem o seu lobisomem, né? Bauru teve seu lobisomem na linha do trem. Nós temos a freira, né? Que é... diz a lenda que todo mundo via ela subindo no trem, mas ninguém viu ela descendo, né? Então, a gente vai estar mostrando isso um pouco dessas... dessas histórias. Chegando na estação, acho que a gente vai encontrar o vigia da estação, né? Também é outra lenda. Ou seja, a grande maioria é ligada à ferrovia, né? Bauru, que tem uma história muito forte com a ferrovia, o museu, ele também é muito próximo, né? Tudo ligado à ferrovia ou não? Não, não. Tem algumas lendas que são exclusivas da cidade mesmo. Tem a questão da maldição, né? Das primeiras quadras da Batista, que até hoje elas são de paralelipípedos, porque tem a maldição do prefeito que tentar asfaltar, ele vai morrer dentro do mandato. Então, até hoje ninguém morreu, ninguém tentou asfaltar, né? Bacana. É legal resgatar essa cultura popular, né? Você disse que sai do cemitério, não vai entrar, não é dentro? Não, é do porto. Sai dali e começa a caminhar. Nós vamos percorrer algumas quadras da Batista, algumas quadras da Araújo, então pontuando essas lendas urbanas. É, algumas, tem algumas paradas na Pinacoteca, Automóvel Clube e dentro de cada parada tem a história, a lenda interpretada pelos alunos da Divisão de Ensino às Artes. Muito bom. E como que vai ser a estrutura disso? Vocês já conseguiram prever quantas pessoas vão estar? É, que acho que tem bastante gente interessada nisso. Sim, a preocupação está sendo muito grande, né? E que estrutura que vocês montaram pra receber isso? Então, como é uma caminhada, a estrutura é pra ser o mínimo possível, né? Tem alguns efeitos durante o caminho, teremos um carro de som acompanhando, mas a intenção é fazer bem lúdico mesmo, dentro de como uma caminhada notura mesmo e tentar o mais, né? É, nós teremos apoio do GOAT, do Grupo de Orientação de Trânsito, teremos o acompanhamento da Polícia Militar também. É, lembrando que o pessoal, a grande maioria que vai, vai fantasiado e a gente vai ter um concurso de fantasias no final. É isso que eu ia perguntar, pra vocês falarem um pouquinho sobre isso. Que orientação vocês dão pra essas pessoas que pretendem se fantasiar ou ir caracterizado, né? Que tipo de fantasia, que tipo de característica que vocês esperam e como é que vai ser essa premiação? Então, a gente desde o começo pensou numa caminhada como o antigo zumbi walker, que o pessoal tinha, que se fantasiava, eles se fantasiam de zumbis e caminham pela cidade no dia de Halloween. A ideia foi agregar esse evento que já há alguns anos não acontece na cidade, mas também deu uma premiação pra esse pessoal. Então, é a melhor fantasia que a pessoa tiver, melhor maquiagem, né? Melhor vestimento, melhor figurino. Vai ter a premiação com o nosso parceiro da Encanto Fantasias de vales, tanto de aluguel de fantasia quanto de uma fantasia nova. Bacana. Como é que vai ser esse, essa votação, não sei, alguns jurados? Os organizadores do evento. No final? Sim. Ou durante o evento? Chegando na estação, que é a prada final. Tem alguma coisa quando chegar lá? Vai ter algum evento específico lá ou lá? Não, lá o encerramento. Faz a... Encerramento e premiação. Essa premiação e dispersa. Isso. E que horas vocês pretendem sair? Às sete horas, na frente do frontispício, né? Do, do, do cemitério, na frente do porta do cemitério. Bacana. A reunião lá, esse horário, né? E a gente descer no calçadão pra, pra encontrar o pessoal. Quem tiver interessado em participar, como é que tem que fazer? Só comparecer no horário, no dia. Não precisa se inscrever, nada? Então, é de inscrição pra, pro pessoal que da, 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 do concurso, tem na nossa face, no nosso face, né? Do Museu Histórico de Bauru, é, pode fazer a inscrição, mas na hora também a gente, os organizadores estão prontos pra poder. Não tem necessidade? Não, não tem necessidade. Vão ser três horas de caminhada, é, é preciso alguma, algum, preparo físico, levar alguma coisa, levar lanche, água, o que que vocês recomendam pra quem vai participar? Seria interessante, menor de idade, acompanhado por uma pessoa maior de idade, que não tem como nós nos responsabilizarmos, a água, né? Quem, quem tem costume, que não vai ser uma corrida, vai ser uma caminhada e com várias paradas, vai ser tranquilo. É, até porque todo esse percurso não, não, não levaria três horas, se fosse uma caminhada rápida. Então, é bem tranquilo, vai parar, vai dar pra descansar, mas acho que é bom levar uma, uma garrafa de água, uma fruta, pra poder aguentar até, vocês vão sair às sete e vai terminar por volta das dez horas. A revisão é essa, talvez um pouco antes, né? Às vezes até levar um lanchinho, um sanduichinho, quem quiser pode ficar à vontade, não tem restrição, né? Sem restrição. Bacana, então, muito boa a ideia, acho que, é, isso precisa se tornar uma, uma, uma tradição, né? Mas pra tornar tradição, tem que começar. Alguém começou as lendas, né? Sim, sim. São várias que alguém lá atrás começou a contar, isso acaba virando tradição, tomara que a caminhada também se torne tradição. O museu vai estar aberto durante o, vocês vão passar por dentro ou não? Só por fora? Não, só na estação, só na gare da estação mesmo. Maravilha, então, reforça o convite, então, Newton, pras pessoas que estão nos ouvindo, nos assistindo, pra que participem dessa primeira caminhada. Então, né, passar o convite pessoal e é uma das primeiras ações que o museu vai fazer, né, extra-muros, como que a gente fala, pra poder estar mostrando essa questão da cultura de Bauru e da parte histórica de Bauru. Teremos algumas outras ações digitais também, né? A gente tá com um projeto de estar mostrando o, como que era o espaço, né, antes em Bauru e como é agora. É, de colocar alguns posses, alguns QR codes nas esquinas da cidade, que a pessoa vai lá escanear esse QR code e vai abrir a foto daquele local há 40, 50, 60 anos atrás. Teremos fotos novas no site da prefeitura antiga, né, no site do museu. Então, são várias ações pra poder mostrar essa memória de Bauru. Então, o pessoal que tá interessado nisso, né, nosso primeiro evento dessa repaginação do Museu Histórico, é a primeira caminhada das lendas urbanas, no próximo dia 31, quinta-feira, organização do pessoal às 19h, na frente do Cemitério da Saudade. Legal, Nilson. Marina, fala um pouquinho mais sobre o edital, pra gente encerrar o edital. Acho que é importante também, é um assunto que é interessante, principalmente pra quem é da área, né, como faz pra participar, pra inscrever um projeto e esse projeto que for escolhido, ele vai ter alguma premiação, alguma coisa nesse sentido ou não? Sim, o edital, ele tá agora no jurídico, pra ver as maneiras legais de se premiar, né, porque dentro da prefeitura a gente tem trâmites que devem ser seguidos. Há previsão de premiação, sim. As inscrições esperamos abrir dia 1º de dezembro e a todas as pessoas, engenheiros, alunos da Unesp, alunos de faculdades e esse edital, depois que a comissão organizadora do edital, que vai ter parte da Secretaria de Desenvolvimento, Planejamento, Obras, vão escolher três projetos pra ir à votação popular. Então, quem vai escolher o projeto realmente é a população. Então, nós vamos selecionar os melhores projetos e ele vai ficar um mês em votação popular. Quem tem loja no Calçadão, quem mora aqui na região, quem frequenta, deve estar ansioso pra saber mais ou menos uma previsão de quando isso pode acontecer. Vocês têm esse cronograma? Dentro do edital a gente tem um cronograma, lógico que a gente tem que passar por trâmites dentro das Secretarias de Negócios Jurídicos, então esse trâmite demora um pouco. E pra construir um projeto executivo é muito trabalhoso. Então, a gente espera apresentar os resultados e iniciar a votação a partir de agosto do ano que vem. Então, leva um tempinho, não é pra agora ainda. Não só pra o edital sair, mas a gente tem que dar um tempo bem grande, porque um projeto executivo é muito minucioso. Então, ele vai contar desde parafuso, fundação, drenagem. Então, são muitos detalhes. Ele tem que vir orçado, com cronograma de obras. Então, a gente tem que dar um tempo pessoal construir e poder abrir a votação. Tá certo. Marina, obrigado pela sua presença. Imagina, muito obrigada a vocês. Nilson, muito obrigado por ter vindo aqui. Sucesso nessa caminhada. Então, vamos reforçar. Dia 31 de outubro, quinta-feira, o dia do Halloween, às sete da noite, saindo do Cemitério da Saudade. Isso. Obrigado pela sua presença aqui, viu? Sucesso. Obrigado pela parceria. A gente agradece. E obrigado a você que acompanhou essa entrevista, pela sua audiência e até a próxima. Obrigado. 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 Tchau, tchau.